Fala galera, beleza? TV Aquarismo Jumbo, aqui na loja Aquarismo, entre amigos, olha que fachada bonita, olha que coisa bacana, que energia maneiríssima aqui em Guarulhos, o meu amigo Esdras Rodrigues que está aqui vendo eu falar essa parada toda dele, brigadão Esdras, grande abraço, Esmar também está ali, arroa turma, e sai dela passando a ser atropelada ali, o Fernando meu filho está filmando aqui, Ei, por favor, apresente, sou humilde de residência, que nem você falou outro dia para ver, vamos entrar para ver? Vamos entrar para ver? Eu já vi, já fui lá, não estou chegando agora, já cheguei, já fui lá, aqui não corre, vem para ver esse peixe aqui, aqui, não abre não, olha esse peixe aqui, olha como é que ele interage, olha esse aqui, o nome desse peixe aqui, é peixe extra, igual de comer uma ração, igual de comer uma ração, rapaz, olha isso aqui, vamos lá, galera, Baixo aqui, 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 aeeeeee, viu, bom de onda, guriba, chega ai, vamo lá, vamo entrar, dá uma mão teu pai ai, bom papai, venda pro pai, Parabala, tudo bom? E ai pode entrar? Pode, os secretos, e os clientes chegando junto ali, as galera chegando ai para firmar, Porra, deixa eu botar minha máscara aqui, que eu entrei na loja, tava lá do lado de fora, deixa eu colocar a máscara aqui, vamos esperar o Exodus, vamos esperar o Exodus aqui entrar aqui, que ele tá recebendo os créditos, vamo lá. Galera, já estamos dentro da loja, já coloquei minha máscara aqui pra poder falar com o Exodus aqui, que é importante eu tá falando aqui, corre. Eu tô distante do Paulo, disse que eu tô sem máscara. Mas tudo bem, tranquilo, mas já tô vacinado, já tá vacinado com o Exodus, graças a Deus. Logo três. Bom, por favor, apresenta a sua loja pra galera do Aquarismo Júnior, pra galera do Júnior, pra galera que gosta de aquarismo em geral, porque aqui é uma loja de aquarismo completa. Acho que isso é o mais importante, né, dizer que é uma loja completa de aquarismo, uma loja que tem tudo de aquarismo. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Elias Rodrigues, fundador do grupo Aquarismo Entre Amigos, 2010, 2012, e agora o dono da loja Aquarismo Entre Amigos. Requisitamos o nome e o loja, a nossa loja fica aqui em Guarulhos, São Paulo, o endereço que o Paulo vai colocar aqui na descrição. E para a descrição do vídeo. Rua Perinópolis, número 123, quem vim visitar, prestar atenção no CEP, porque existem várias ruas com o mesmo endereço. 07-240-090, pelo CEP não tem erro. E como você falou, acabei criando uma loja pra todo mundo. Só aqui você já vê, né, que coisa interessante. A gente queria picôno, jumbo, discos, arraias, só no quadradinho aqui e beta aqui na nossa mão, né. Então eu tentei montar uma loja com a maior variedade possível pra tentar agradar todos aí. E tá cheio de bicho novo aí, todo dia tem novidade quase. Todo dia, Paulo. É que tem gente, olha, toda semana, não, aqui é todo dia, né. Todo dia. Todo dia, todo dia tem novidade. Todo dia a gente traz coisa nova, diferenciada, tentar aí pegar as novidades do mercado pra galera. Galera que curte jumbo, olha aqui, olha, olha a diversidade. Henley, certificada com nota, bicho legal, linda. Motoro colombiano, olha o certificado dela do lado ali. Olha o motor, olha a bainha dessa motoro, que coisa espetacular. Quando eu entrei, foi a primeira coisa que eu vi, foi a bainha dessa motoro, que linda. Certificada, tá? Ó, animal com nota, chipado, você pode comprar numa boca, tranquilo, aqui. Prontosa rede, né, ô? Isso, essa é a rede. Essa é a rede. Ó, os discos, vamos ver se... Ô, 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 o Fernanda, dá a moto pro trás aqui. Aruanã Banjar, certificada também. Ela virou um disco, que ela gosta de comer a ração de disco, na minha mão, ó. Olha lá, cê viu? Conseguiu pegar? Olha lá. Olha isso, que denada, comendo a ração de disco. O negócio dela é comer a ração de disco. Olha isso, cara. Que maneira, a ração... Ou seja, comendo ração adaptada. Olha que linda, cara. Olha lá, olha lá. Ela pegou um pedaço duro, acho que ela vai cuspir. Ela vai cuspir porque... Mas ela engoliu. Não, mas já já ele vai dissolvendo na... Olha isso. Rede uma banjarzinha, né? Com os riscos importados. Vem pros hosteus aqui em cima. Vem pros hosteus. Lindo. Aliás, tem uns aqui no branco. Olha ele. Olha ele no meu dedo aqui. Olha isso. Tudo separadinho. Não é uns 20 centímetros que faz esses hosteus aí. Tudo quarentenado. Tudo quarentenado já é comendo, é alimentado. Pra quem conhece a loja da Vê sabe que não só libera a vida dos animais depois da quarentena rigorosa aqui da loja. É importante, né? Claridade, né? Os caras depois vão falar... Disco selvagem. Esse você já tinha alimentado ainda agora. Já, até que sobrou ração aqui. Até sobrou um pouco. Tô nem adiando jogar ração pra filmar que não vai pegar. Esse a gente já alimentou ainda agora, né? Agora, olha aqui em cima. Olha que bom, cara. Olha só pra você ter uma noção. É o seguinte. Todo mundo só que eu sou baixinho, mas olha a altura do aquário. Olha aqui onde eu sou. Olha onde tá o aquário. Olha isso. Minha onça de zero. Tem um de noventa. Tem um de noventa. Um de noventa. Um de noventa. Aqui é uma montagem com bandeiras, raízes. E a gente colocou nossa crossback gold aí junto aí pra ela ficar mais à vontade aí. Qual a variedade dos bandeirinhos que você tem aí? Aqui tem o marmorápio, o gold, tem o bandeira San Isabel e tem o Altum do Lago Cristal, galera. E tem o do Lago Orinuco também, né, Edmar? É. Esse aqui é o famoso Altum do Lago Cristal, galera. Gente, já rolou uma resenha aqui antes, Edmar e Esdras, sobre esses aclarar bandeira Altum. Santos Amelos, Galário, o de novo. Gente, mas foi uma coisa linda. Pena que na hora, meu telefone tava lá e não gravei. Eu tinha que ter gravado essa coisa. Mas que resenha linda que foi. Não tem ideia só. Continua uma isso aí. Como eu tava falando com o Edmar, né, com foto, com filmagem. Sim. Às vezes não dá pra você ver a diferença. Esse aqui é um lago cristal, ó. Que eles chamam, né, de... Uns falam Falso Altum, outros falam Escalares. É o Altum do Lago Cristal. E aqui tem bastante Santa Isabel, galera. Que é o bandeira selvagem, né, Edmar? É o nosso bandeira selvagem aí do nosso querido país. Olha aí, senhor. E ela tá tranquila, né? Tá tranquila. É... Comendo ração também, ração de disto. Mas aí a gente tá falando de um peixe de... Aqui todos os peixes aqui, a gente tá falando de outro patamar de peixe. Tá aqui o certificador dela. Ali também. Outro patamar. Precisa tirar não. Precisa tirar não. Essa é uma Crossback Gold. Essa é pra gente. Essa veio da Malásia, tá, ô Paulo? Tá, ó. Essa veio da Malásia, tá, ó. Tá aqui, ó. Malásia Crossback Golden Aruana. Linda, 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 linda. É um bistope, né, cara? Um bicho que eu gosto muito. Ó, Paulo. Aí pela sua filmagem vai dar pra você pegar, pra você ver a diferença do corpo desse bandeira aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse é um altum. Você viu a diferença dele pros outros? Olha aqui. Esse é o comum. Esse é o comum. Ali é um altum. Ali é um altum. Gente, a diferença é... Chega a ser quase... Não vou dizer que chega a ser gritante, porque o peixe não vai gritar, mas é borbulhante, né? Aqui, Paulo, fica onde você tá aí. Aqui é quando eu faço aqueles vídeos em cima da escada, que eu venho alimentar esses caras, eu olho pra essa imagem aqui e eu acabo filmando a bateria. Uma vez por meio eu faço um vídeo assim. Olha ali em cima da bateria lá. Logica pra caramba. Ali é os fumes importados. No Instagram tem um vídeo eles na embalagem com a etiqueta, todos importados. Se não me engano veio da Tailândia. Ali fica peixe-alimento. Ali jaraqui-matriz. Lá os tucunorela. E na ponta esquim-matriz. Gente, o jaraqui lindo, enorme. Esse é o nosso, tá? Esse é o nosso. Esse é o jaraqui brasileiro ali. É um peixe que o pessoal precisa aprender a comprar. Realmente já dá mais valor aí nesse peixe. Esse é o Santo Isabel. Aquele lá, ó. Ah, Paulo, eu acho que agora você vê, você já consegue notar a diferença. No começo você não consegue. Sim, sim, sim. Esse é um Gold, né? Porque ele tem o olho preto. Então ele não é um Albino, é um Gold. Ele é um Gold. Inclusive, pessoal, guardem que já já vai sair um vídeo falando sobre isso no canal. Sobre Albino Gold, sobre Leucisco, sobre todas as diferenças ali, né, Gilmar? Estou falando, discutindo aqui na viagem. Pra até ajudar o pessoal. Agora, esse, eu fiquei, quando eu cheguei eu te perguntei, qual o tamanho desse aquário é esse? Eu vou ficar daqui só pra galera ter percepção do tamanho desse aquário. Eu sou bem fininho, ó. Eu chego nem na metade. Gente, é 3 metros de aquário marinho. Você quer que eu mude a luz pro branco pra ficar melhor a filmagem? Que chique, hein? Vamos ver. Olha! Olha! Isso! A gente já viu ali um pouco dos corais brilhando. Olha como é que ficou a filmagem agora. Olha, olha os palhacinhos. Essa deriva que eu quero montar lá no aquário. Nossa! Muito top! E muito coral, né? Esdes, o marinho é uma descoberta mais recente pra você no aquarismo, né? É, quando eu abri a loja em maio de 2019, eu não sabia nem como fazer a água salgada. Eu não sabia nem o que era coral. Então eu tô aprendendo aqui no dia a dia com vocês, né? E tá aprendendo bem, né? Porque eu vou te falar, tá tudo muito bem organizado, muito bem montado. Tem que bater no volume, então vai dar pra fazer. Se não der agora, a gente faz no final do vídeo. Pô! Pô! Tem óculos aí, amor? A equipe de elepeza aqui embaixo. Coloca o óculos lá. Bateria de marinho. Aí você consegue filmar, você consegue pegar as cores original dos corais. Aí você consegue pegar o brilho dos corais. Isso! Olha aí, ó! Olha isso, galera! Olha isso! Tirei um reflexo aqui. Consegui tirar o reflexo? Vem pra cá, Paulo. Tem que voltar. Olha isso! Olha aqui, galera! Com a lente na câmera. Olha aqui, galera! Certo! Olha o brilho aqui, gente! Olha isso! Que barato, né, cara? Mas vamos ver! Olha isso, cara! Top demais! Top demais! Muito top! Edmar, coloca o óculos aí pra tu ver com óculos! Gente, é brutal! A diferença é brutal! Bom, aqui a gente tem a primeira dama aqui e mais o seu rapaz! Olá, dá um tchau! Tchau! Que já se encontrou na aquarismo! Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui que ele é bom de bater! Ai, minha mão, rapaz! Bate no! Bate! Ah! Porra, valeu! É? Esdras! Tô vendo que o forte de produto aqui tá um absurdo! A gente ficou impressionado, Edmar, aqui! A quantidade de produto! Mas... Você já viu a quantidade que tem e a variedade? Eu tenho... Olha só! Aqui eu devo ter mais ou menos, Paulo! Sem exagerar uns mil itens diferentes! Mil itens diferentes! Só da Siquem são duzentos itens diferentes! Só da Siquem! Caramba! Muita coisa! A ação você vai encontrar no Tricom! Linha completa! Logo, logo a linha dos potes quadrados, né? Aí tem a nossa aqui da Poitara! Tetra, Tropical, JBL! Equipamento eu tenho... Boio, Sunsum, Wordtotter, Maxé! Oceanteca, Gasbão, Mijang, Salobetter! Todo o que vocês quiserem eu trago pra vocês! Assim, tem muitos equipamentos que a gente tem um ou dois só, mas pra não deixar faltar pra galera! E esse marinho também tá toado, hein? Esse é o monstro da loja! Esse é a vitrine, né? Esse coral aqui, Paulo! Eu peguei no lixo! Como assim peguei no lixo? No lixo! Eu não vou citar o nome do aquarista! Ele pegou, recortou, de uma muda grande... Era do tamanho da minha unha! Ah, sobrou essa coisinha aqui! Não vale a pena colocar na base! Jogou na rota de lixo! Eu fui lá, peguei e coloquei em cima daquela pedra ali! Ali tem uma pedra! Olha o tamanho que ele já tá! Tem três anos comigo esse coral! Isso é qualidade da água, qualidade de vida, qualidade da montagem... Tudo isso faz a diferença, né? A gente sabe muito bem, gente! E cara, todos os aquários aqui... O que me chamou muito... E pedra pra alimentar coral... Pouca gente não tem isso! Quem? Não sabe e não tem pra vender em loja! Não importa! E o bebê já deixou ali? Mas, é... Você vai dormir aí, cara? Tu vai dormir? Não! Tu come e bora! Tu já vai dormir! Tu ainda nem viu o aquário de jumba aqui do teu pai aqui! Essa montagem que ele fez aqui! Pera aí! Como é? Oi, Guimar! Guimar tá aqui! Uma coisa muito pouco vista em loja! Eu tenho um de cada, galera! Mas eu nunca deixo faltar! Fluval... Sim! E Aqua Clear! Que devem ser os dois equipamentos mais difíceis de achar em loja! Aqua Clear! E quem precisar! Marca Italiana! 3 anos de garantia! Fluval eu sou suspeito pra falar! Porque eu tenho um Fluval FX6! Que tá tocando o aquário pra mim! E ali é a mesma coisa da Fluval! Tá! Desemprecido, né? É a mesma coisa da Fluval! É a mesma marca! A mesma empresa! Pera aí que a gente... Eu perdi o foco aqui! Pera aí deixa eu voltar! Ah! Aqui eu voltei! Eu vou falar uma coisa pra você! Segura aqui, Fernando! Cara! Eu tenho um Fluval FX6! Lá no... No meu aquário! Que tá lá com o Fernando Navarro! Tem um aquário preto de 450 litros! Que é o seguinte! Pode fazer o que quiser ali naquele aquário! Que aquele aquário! Um filtro é um espetáculo! E na época da loja de aquarismo zoom! Tinha um FX5! Que era um clã de que tocava um aquário! Do Nike desse aquário aqui! Do Nike desse aquário aqui! Esse tem o quanto? 3 metros! 2,98! O meu era um pouquinho menor! Ele tinha 2,50! Aí ele tinha... 60 por 60! E aí... Esse... Esse... Tem 50...